Com a atuação primorosa de Julianne Moore e Natalie Portman, o filme Doce Segredos do Escândalo é um dos melhores filmes do ano. Vale a pena assistir porque é um filme que fala sobre traição de uma atriz com uma mulher que é doceira, que é professora ao mesmo tempo, que é a Julianne Moore, e ela faz uma atuação muito bem, digna de Oscar, tanto ela quanto a Natalie Portman, e mostra mesmo o lado obscuro da fama, como é que as pessoas famosas podem trair as pessoas normais. Eu gostei do filme, achei o filme digno para o Oscar mesmo, vai valer a pena para quem não assistiu a nossa Segredos do Escândalo. Recomendo a todos assistirem e dá para dizer que a Natalie Portman e a Julianne Moore superaram as atuações deste ano, é fácil, porque é um filme que vale mostrar como é que a carreira de ator é primorosa nesse filme.